Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Agora eu toque pra vocês o react do episódio 5 da segunda temporada de Villain Saga. Dê uma olhada no Seja Membro, vai ser o primeiro link aqui embaixo na descrição. Se você assinar, você vai estar me apoiando muito, além de conseguir vários benefícios. E vamos começar o react. Caminho de sangue. Hoje é a hora dele encontrar o Thorfinn. Não vai ser, hein? Acho que o Thorfinn vai querer voar no pescoço dele. Tô falando do rei, tá, gente? Ele tinha um cabelo bem grandão, ele cortou. Seria legal se ele tivesse deixado o Ganja ainda, né? Olha, o passado. Freshback? Ah, relembrando o que aconteceu, né? Mano, ele arrancou muito rápido a cabeça do rei, foi tipo... Opa! Mano, o que é esse, hein? Agora os guardas também são ruins, né? Já era pra ele estar em cima dele e tudo. Mas ele não queria isso de verdade, queria... Quando eu vi a primeira vez, eu falei, como assim? Agora vai ter guerra. Agora ele morre. E ele morreu mesmo. Viu nem como morreu. Quando será que ele tá indo? Pega quanta gente. A Inglaterra revidou? Ah, depois que o rei morreu, teve guerra, né? Pra conseguir independência? Pra conseguir independência? E aí, a Inglaterra estava se afundando em causa das guerras. O que é isso? Ah, o cachorrinho! Eita, um rei tentando matar o outro. Tudo destruído. Meu Deus, olha as pessoas caídas. Olha as cab... Meu Deus! Oh, boa. Boa. E foi a gente que fez isso. Por que você tá aí se lamentando? Vamos, como se se importasse. Judiando as pessoas. Filhando o quê? Filhando o quê? Deixa as pessoas em paz. Meu Deus. Ele não controla direito, então, o exército dele. Me exigiu o quê? Me exigiu o quê? Pegar as pessoas dele e ir... Então, só escravo? Escravo? Uou! Hum! Ah, ele vai mudar isso, então? Preparate-o para quê? Tchau. Nossa, parece cansativo de você rir Eita! O tio avô do Thorfinn Meu Deus, esse cara é um monstro Por que? Porque ele não quer continuar com a guerra? Thorkell Eu já tinha reparado isso, mas enfim Ele quer lutar toda hora Mais que isso Ah, foi uma pedida de trégua Cara É, parece que a gente já sabe disso Não, se eu pudesse ser o rei, querido Não é assim não Você já está vendo que ele está se tornando? Ele quer ser um rei bondoso? Ele está tentando sair da Inglaterra Ele está tentando sair da Inglaterra Ele está tentando sair da Inglaterra Ele não está solto É mesmo, eu vou falar a verdade. Olha ele essas paisagens bonitas, bem animadas. O que? Hummm. Tá, pega. Ah, o líder da cidade já tá dando dinheiro pra eles irem embora. Ele vai aceitar, não é? Porque ele não quer guerra? Ou ele não vai aceitar? Ele não vai aceitar. Ele é ruim! Fica com a cara de mal que ele fez. Ou é um plano? Ai, calma, calma, vamos assistir pra ver. Gente, não me deem spoiler, por favor. Vou ser pesado que soa. Gente... O cara suando. Aí ele vai falar, é só isso que vale? O que é isso? Ele não vai deixar a terra dele, então ele vai continuar. Ele não vai desistir então do território? Ele não vai desistir, mas ele não vai desistir. Ele não vai desistir, mas ele não vai desistir. Esse é outro rei que está competindo pela Inglaterra com o Canude. Enfim, é o irmão dele, não é? Aquele que não tinha irmão, lembra? Eles até falaram que o rei não estava dividido. Alguns seguiam o irmão dele, outros ele, não é? Queriam que um dos dois fosse o rei. Ah, eu acho que não. Não, acho que não é não. Não deve ser não. É tolice mesmo. Abandonou o povo quando precisou, então por que quero que ele seja rei? Não, acho que não. Ainda não, acho que ele não tem mais o rei. O que é que ele está perdoado? O que é que ele está perdoado? Ah, ele conhece os pontos fracos do outro rei Me dê a cabeça de um rei que eu deixo você ficar com o seu território Os dois estão errados, é simples assim O que ele vai fazer? O que? Vai torturar ele? E o legal tá mostrando o lado do Kanuja, né? A gente tava focando só no Thorfinn Agora eu tô focando nele Será que nessa temporada ainda ele encontra o Thorfinn? É uma fogueira? Vai ser uma fogueira, não vai? Nossa, essa é grandona, hein? Poluição O que você vai fazer? É uma fogueira, não é? Ah, é um sinalizador? E o que vai acontecer? O que? O que? Ah Tem outros Ah, ele tá mostrando que ele tá em todo lugar? Será? Será que vai botar fogo no território inteiro? Ah Botou fogo em tudo Que ruindade, mano E as pessoas que moram aí? Tudo por território Ai Caramba, ele se tornou cruel mesmo, hein? Tipo, ou faça isso ou vamos destruir tudo É isso, é isso que ele tá falando Ele quer a cabeça do rei lá também É, só pode ter um rei, né? Apesar que um podia ficar com a Dinamarca e o outro em Inglaterra Não, os dois querem os dois países Ah Então ele conseguiu? Faleceu de quê? Veneno? Veneno Acho que foi Ah Ah Ah, foi de doença Eu acho que foi envenenamento? Foi, não? Ah Aí o outro inimigo nasceu Ih, gente Causa mais problema ainda Ah Nossa Eu acho que é envenenamento, hein? Ah Agora ele conseguiu Finalmente Ele conseguiu Se tornar rei Dos dois lugares É, filho Os inimigos que chorem Nossa Nossa Agora ele tá muito poderoso Ele venceu todos Uou Como o toque vai chegar até ele agora? Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí, o que acharam desse episódio? Comente aqui embaixo pra mim Gente, o que Aquele príncipe Todo tímido Com medo do mundo Que não conseguia falar Que as pessoas se tornou Ele conseguiu matar O primeiro não foi Foi Querendo não Askelad fez um planinho lá com ele E ele sabia que o pai dele ia morrer Então Sim, ele derrotou três reis E conseguiu assumir o trono da Inglaterra Agora ele tá com o quê? Dois ou três reinos Na mão dele E Ele se tornou realmente Um rei cruel Cruel, né? E as coisas que acontecem Ao mesmo tempo que ele não quer Que os soldados dele Façam escravos Judiem das pessoas Mas ele tá fazendo a mesma coisa Vai entender Vai entender como Pensa a mente dessa criança Apesar que ele cresceu Com as pessoas ensinando ele A ser assim, né? Que ele tem que lutar Pro trono E ser o rei E guerra E o Thor Que eu mesmo Tá com raiva Porque Como eu falei O Kanuti tá fazendo tudo isso Mas ao mesmo tempo Ele não quer guerra E o Thor Que eu quero guerra Aí ele tá estressado Com o Kanuti Porque ele não está lutando E aí? Será que isso já deve ter chegado No Thor Né? Essas notícias do novo rei da Inglaterra E o Thor Que conhece o novo rei da Inglaterra Será que ele vai atrás? Porque ele culpa, né? Porque o Kanuti Que matou o Askeladd No lugar dele Eu acho que ele vai querer Uma vingancinha E outra vingança vai nascer E eu acredito nisso Lembrando Sem spoiler pra mim, viu? Aqui tem a frente Se você vai ratonarem Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Deem uma olhada no Seja Membro É o primeiro link aqui embaixo Na descrição Deem uma olhada no Seja Membro Aqui harmazglas